Então você pode ver que essa mula tem dois lados, tem sentido ir para cá e ir para cá, entendeu? Então você pode ver que ela está leve, é uma mula que não dá trabalho para apartação. Então você vai apanhar, vira aqui no buraco, hein, mano? Não, mas quando você não, aqui na mão, a rédea aqui na mão, você aqui no caso, vou apanhar no vão do dedo aqui. Você pode ver que ela está no sete, sete a bocadeira. Não deu problema, 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 não deu problema. Já está na armada grande, né? Já na mão, vem a bandeira grande. Você coloca a bandeira aí, tentando. Eu estou aqui meio pra cá. Vamos lá, né? Acabou! Acabou!